Em São Carlos, um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata agora à tarde, no Jardim Embaré. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para conter as chamas. Mas o trabalho é complicado, pois o ambiente é de difícil acesso. Até o momento, cerca de 200 mil metros quadrados de área verde foram queimados. O fogo segue se espalhando pela vegetação e todos os detalhes você confere na primeira edição do Jornal da Clube de sexta-feira.